É a terceira edição, mais uma vez, tal como no outro evento, nós estamos desde o princípio e continuamos a achar que é uma iniciativa extremamente importante para o nosso setor, numa vertente diferente, não tão individual, mas coletiva, e de facto, no fundo, as empresas são feitas por um coletivo e aqui é uma fórmula que elas têm de se afirmarem. E, mais uma vez, vemos aqui com grande satisfação concessionários de marca associarem-se a iniciativas do aftermarket, significa que, de facto, estamos a fazer um bom trabalho de promoção e é uma mais-valia para o setor.